A função acabou bem na hora. O que é que eu vou te mostrar? Ah! Ela trocou de olho, cara! Cadê ela? Ué, cadê ela? Tá lá. Aê! Agora eu sou o Rambo. Toma, Rambo. 58. Ah, filho da mãe, gosteiro. Ah, eu odeio ele, gente. Olha o louco. Ela tá vindo. Sabia. Eu sabia que ela tava vindo. Ah, filho da mãe. Ficou esperando. Pior que não. Eu vim atirando. Eu fui atirando. Toma que você morra pra ela também. Olha, olha, ela ficou morre. Olha, olha, ela ficou morre. Ué, cadê ela? Rugou? Ela vai matar você. Mano, como briga. Eu só tinha 3 de HP? É, eu concordo. Eu vi isso. Não precisa falar aqui. Eu morri duas vezes e você fez a conta. Olha lá, tava me esperando já. Ah! Pepe! Pepe! A única vantagem do Rambo é isso. Fica atirando. Olha lá. Tá pegando nesse palco. Ah, viadinha. Ah, tá com outra MG, cara. Cara, é muito azar. O quê? Eu pulei quando fui pegar metadeador. Ela me matou. Ah, cara, eu não consegui matar ainda. Eu falei, ela é boa. Ela é boa. Ela é boa. Acho que tava brincando, né? Olha, já tá atirando. Ah, graças a Deus. Eu vi ela. Ela morria pra pegar nas costas. Ela é do mal. Ah, eu perdi ela. Achei. Rodrigo. Que que foi? Ela foi me matar pelas costas. Que que foi? Ela foi me matar pelas costas. 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 Não, eu não sou covarde. Se mudou, eu fiquei... Ela desistiu já. Tá brava. Não, eu não sei. É isso aí. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Eu não sei. Ah, eu não sei. Se ela te der dois tecos, você morre. Não, não enrosca. Cadê ela? Cadê? Ah, não consegui! Que ódio! Pronto, meu entendão, mais uma você vai passar. Não se preocupe, eu vou manter longe. É o que dá um saber jogar aqui de 12. Eu sei que ela veio pra cá. Eu vou achar ela. Eu quero achar você. Ah, ela eu já achei. Costeiro, velho, cara. Ele é um viado. Isso é por ter matado ela. Isso é por ter matado ela. Isso é por ter matado ela.